Amanhã tem início o penúltimo mês de 2023 e com ele vem um alerta pra nós, né? Homens com idade acima de 40 anos. É, ué! Eu fico assustado com o homem. Novinho Brasil, gente! Pus até a gravata aqui, ó! É, ué! O mês dedicado à importância do exame de próstata. Até um filme vai ser exibido em Tambacuri pra tratar do assunto. Fantoni Pesso recebe os participantes, vai falar ao vivo. É, Fantoni, eu gosto do novembro azul, Fantoni. É o mês do exame de próstata. É, Nicolás, eu também gosto do novembro azul, mas eu gosto dos outros meses também, porque não tem mês pra poder fazer a prevenção, não. Mas pra falar sobre esse evento que acontece em Tambacuri, aqui no estúdio da TVLES em Teoflotão, nós estamos recebendo a Tereza Silva, atriz, produtora, apresentadora. Não dá pra falar tudo, não, porque é rapidinho. Mas o Inácio Amaral, que é ator, roteirista, diretor. Mas eu vou começar com a Tereza. Tereza, qual que é a proposta desse evento em Tambacuri? Fantoni, obrigada pelo convite. Eu venho aqui hoje fazer um convite mais que especial pra toda a comunidade. Nessa sexta-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos realizando a estreia do curta-metragem Seu Tião Recebe Visita. Lá em Tambacuri vai ser um evento ao ar livre. Nós convidamos toda a comunidade. Nós vamos comemorar a campanha internacional do Novembro Azul. E qual é o tema do filme? Nós vamos incentivar toda a comunidade a fazer o exame de toque retal. Esse é o tema do nosso filme. E eu convido todos vocês a estarem lá presentes. Vai ser um evento ao ar livre. Teremos pipoca, teremos shows. E todos estão convidados pra esse evento. Se estiver presente, vai poder debater o assunto com especialistas. Com certeza. Teremos a participação especial de um médico. Todo o elenco estará presente. Aliás, o elenco é todo da comunidade. E estarão lá celebrando. E vocês poderão tirar dúvidas. E está aí o convite pra todos. É interativo, então, com a comunidade. Com certeza. E o local? Na Praça Manga Rosa, em Itambacuri. A partir das 19 horas. Do dia? 3 de novembro. Bom, Nicole Mendes, aí falou a chefe, não é? Agora vamos conversar com quem fez, que é o Inácio. Inácio, como é que é pra você participar dessa ação na sua cidade, com a sua gente? Muito obrigado pelo convite. Essa é uma oportunidade única. É tratar desse tema, ter essa possibilidade de exibir esse filme que trata desse tema, que é tão importante e que é tão relegado, vamos dizer assim, pelos homens, que é um exame que é tabu. Então, eu tive essa ideia desse roteiro, de fazer uma comédia, exatamente para tratar desse tema de uma forma mais leve, mais descontraída. Mas, porque é se rindo que a gente critica determinados costumes. Então, a ideia veio exatamente de diálogos, de rodas que eu participava com pessoas que já tinham atingido a idade de fazer esse exame, mas que se recusavam veementemente de fazê-lo, e daí vinham aquelas piadinhas que a gente já sabe, que não vou porque eu posso apaixonar pelo dedo, e daí ficam usando desse subterfúgio para não fazer isso aí. As mulheres, desde a puberdade, elas acompanham, são mais conscientes, estão na nossa frente, mas o homem também tem que entrar, tem que ter essa consciência de saber que é muito importante cuidar da saúde, e esse filme, ele vem exatamente, vamos dizer, botar um grilinho ali na cabeça do cara, para depois ele parar e falar assim, hum, será? Mas tem um médico lá também para poder dar suporte. Tem, nós convidamos, vamos convidar ainda, para o doutor Jackson Perdigão, que é um médico supercarismático da comunidade, espero muito que ele possa, se não estar presente, fazer um vídeo falando sobre essa questão, sobre esse cuidado, e a Tereza esqueceu de falar ali, mas eu vou lembrá-la que a gente gostaria muito que quem pudesse estivesse presente lá, mas quem não puder, esse filme vai ser transmitido pelo SQS Podcast, no canal do YouTube deles, só que não vai ficar gravado, porque é um filme que vai para festivais, vai para amostras, então, é um evento único. Quem não puder comparecer, espero que compareça, porque vão ter os atores para poder trocar ideia com vocês, falar de como foi a primeira experiência, a gente fez questão de trabalhar com atores só da comunidade, não atores, e fazer essa inclusão social, e votar eu, vão estar todos da produção, para poder trocar ideia com quem estiver lá assistindo, responder dúvidas sobre o processo, e, enfim, sobre essa questão da cultura e da arte lá em Tambacuri. Ok, agradeceu, Inácio. Bom, Inácio, então está aí, novembro azul, as pessoas têm que, é um assunto sério, mata se você não se prevenir, ou, conforme Inácio destacou aqui, a mulher começa na puberdade, o homem começa aos 40, mas por que não despertar essa consciência e essa seriedade? E vou te falar, eu já perdi uma pessoa na família por causa disso, e quem conhece, quem sente, quem tem essas questões mais apuradas, se realmente sente a seriedade, então não é hora de brincar, é hora de ser sério, né, Comédios? Eu sou solidário ao seu sentimento, Antônio, também tive uma perda de um tio, por causa de... de certo modo, eu vou usar essa palavra aqui, né, por pura aquela questão de aquele machismo que imperava, de não querer fazer o exame, e aquilo foi ficando, foi ficando, quando chegou no estágio XYZ, que não dava mais para reverter, né, então assim, talvez é o quanto antes a pessoa passar por cima desse... O que o Fantônio está dizendo aqui, com a brincadeira, a gente até tem bom humor, a gente interage com isso, mas assim, eu tenho certeza que está se referindo daquelas pessoas que ficam fazendo brincadeira de tal modo, jocosa, que impede as pessoas de irem tomar conta da própria saúde. Existem exames que são extremamente constrangedores, esse é um deles, mas ele é determinante para a saúde masculina, então tem que fazer. Por que a mulher vai lá e faz o exame? Então a mulher tem um monte de exame que é constrangedor também? No final das contas, a gente faz tanta coisa constrangedora na vida, e essa que é para cuidar da própria saúde, a gente não faz. Por isso, então, a gravata azul aqui, lembrando o novembro azul, e mais uma vez, endorço a sabedoria do Fantônio, o novembro azul é só um destaque de campanha, mas durante todo o ano, a gente tem que cuidar da saúde masculina. Paz para os homens, Fantônio, com toque ou sem toque! Valeu, meu amigão, dá um abraço na turma aí, obrigado pela entrevista. Está ele lá? É! O outro tá falando aqui, ó, viu, meu diretor? Viu, meu diretor? Quando começou a falar o negócio do novembro azul, que os dois já ficaram olhando ali, ó. É essas piadinhas aí, ó, que a gente tem que combater. Eu fiz 51, já fiz o exame já. Eu fiz... Você está com quantos anos? 30? Você pode antecipar.